Rodrigo fez os mineiros mudarem de ideia. É um jogo mais bom, jogo diferenciado, mas tendência de ofensivo. Ofensivo sem descuidar de Rodrigo. Ele e Gutenberg fizeram o jogo à parte de gato e rato por todos os lados. Marcação nem sempre leal. O juiz Cidraque Marinho teve que intervir. Aí outro batia. Como apanhou Rodrigo? Os mineiros sabiam que se ele escapasse... Rodrigo bateu direto para o gol! Tafarel cai para fazer a defesa. Por causa dele, os adversários brigaram entre si. Caio é quem vai para a cobrança. Bateu fechado, Tafarel saiu, a defesa parece ao Tafarel. Faz o milagre! O bonito lance, a grande chance do jogo. Tafarel no primeiro tempo. Você acha que vai dar para fugir dessa marcação? Tem que movimentar, movimentar vai aparecer por cima. Rodrigo, sem espaço para pisar, não perdeu a calma. Usou a tranquilidade do baiano Alex Alves, que entrou no segundo tempo. Numa jogada que explicou o porquê de tanta marcação. Ele deu a Alex, o gol pronto. A vantagem linda de jogador, olha a chance do gol! Gol! As atenções e as faltas se voltaram para o jogador que já tinha eliminado o Cruzeiro. Paulo Roberto mereceu o cartão vermelho. A expulsão obrigou o técnico Eduardo Amorim a mudar de opinião. E mineiramente garantir a derrota por apenas um gol de diferença. Ele substituiu o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Renaldo, por alcir um jogador de defesa. Conseguiu segurar, por pouco. Um a zero não foi suficiente para abalar a segurança do Atlético para a próxima partida no Mineirão. A equipe tem todas as condições de vencer dentro de casa. Nós não vamos trabalhar para empatar lá, nós vamos trabalhar para ir lá para jogar para ganhar. Vamos lá. Obrigado.